Olá, eu sou Thales Vieira, falo do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos, e esse é o canal que vai trazer muito conteúdo sobre quadrinhos, e você por favor não se esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, é muito importante para nós, e não se esqueça, pode assinar, toca o sininho e compartilhe com seus amigos esses super drops que você vai acompanhar agora, para falar um pouquinho sobre a obra de Zack Snyder de 2013, a película O Homem de Aço. Bom, recentemente ocorreu um evento aí na minha vida cotidiana, onde eu acabei me remetendo um pensamento muito importante, uma frase icônica desse filme, eu estava visitando o meu pai, numa ocasião em que um amigo dele perguntou, Zeca, quantos anos tem o seu filho? Ele virou e falou assim, o Thales, ele tem 30 anos, e eu, para tirar um pouquinho de sarro dele, é claro, falei, acertou! Normalmente ele é aquele pai que acaba trocando as idades, trocando data, é um pai comum, né? Quando falava, tem 22? Não, já tem 26. Quando falava, tem 26? Não, já tem 28. Mas dessa vez ele acertou, e aí eu falei para ele, olha, acertou! E ele falou assim, olha Thales, eu acertei por a causa, porque para falar bem a verdade, eu não estou preocupado com quantos anos você tem, e sim com a pessoa que você é, o quem é o Thales. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, isso foi mais ou menos o que o Jonathan Kent falou com o seu filho, Clark, ainda no processo de amadurecimento do jovem rapaz no filme. Bom, a frase é aquele momento em que impacta a fala do pai, que faz com que o filho retome o seu pensamento sobre quem é, no momento de construção da sua história. Bom, acontece que Clark estava sofrendo bullying dos colegas da escola, e naquele momento, onde ele queria muito revidar, ele escolheu não fazer isso, pois achou que era o melhor, era o correto. E Jonathan Kent, então, acaba soltando a frase, você tem que decidir que tipo de homem vai querer ser quando crescer, Clark, porque o que quer que esse homem seja, bom ou mal, ele vai mudar o mundo. Jonathan Kent. E nesse momento eu percebi, meu pai está preocupado com que tipo de pessoa eu vou me tornar. Nesse momento eu percebo que todos nós somos um Clark, onde temos que decidir se queremos ser bons ou maus. E isso, com certeza, vai fazer uma diferença enorme no mundo. Então lembre-se, escolha o seu caminho, escolha a pessoa que você quer se tornar, e torne-se o seu próprio herói. Mude o mundo e triunfe. E hoje, não vamos terminar com a vinheta do Nopek, mas sim, vamos terminar com um pedacinho dessa cena, para contemplar melhor esse momento de evolução do nosso herói favorito. Anda, Kent! Anda, me bate! Levanta, Kent! É só isso? Não vai fazer nada? Vai, Kent. Vambora! Te machucaram? Impossível. Não foi o que eu quis dizer. Perguntei se está bem. Eu queria bater nele, pai. Eu queria tanto bater nele. Eu sei que queria. Parte de mim queria que você batesse, mas e aí? Se sentiria melhor? Tem que decidir que tipo de homem vai querer ser quando crescer, Clark. Porque o que quer que seja esse homem, bom ou mal, ele vai mudar o mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.